Manifestações tomaram conta de todo o Brasil hoje, nessa quarta-feira. Aqui em Natal, o ato contra o governo do presidente Michel Temer aconteceu em frente ao INSS. Reformas trabalhista e previdenciária, que não agradam a população. Escândalos envolvendo o presidente Michel Temer, que pode tirá-lo do poder. O país vive grande tensão política e social. E hoje foi mais um dia em que as frentes sindicais se manifestaram contra o atual governo. A gente não vai deixar essas reformas passar, porque ela traz prejuízo ao trabalhador. E diante de todo esse tumulto político que está contra o presidente da república, que foi denunciado naquelas falcatruzes, que todos sabem, foi noticiado pela televisão, nós não podemos de jeito nenhum deixar essas reformas passar nesse tumulto que está aí. Na verdade, a gente não precisa de reforma, nem trabalhista, muito menos previdenciária, que traz prejuízo aos trabalhadores brasileiros. Uma das pautas discutidas aqui hoje é uma greve geral de 48 horas. Há protestos acontecendo em todo o Brasil, mas o maior de todos está em Brasília, onde são esperadas mais de 100 mil pessoas. A nossa federação chamou todos os sindicatos de base filiados a ela. O fórum FONASEF, que fizemos reuniões na semana passada, que compõe três centrais e também compõe 35 entidades de base, chamaram também suas entidades para Brasília. Em torno de Brasília também foram chamados. E também nas cidades satélites. Então, quer dizer o seguinte, somando tudo isso, vai dar em torno de 150 mil guerreiros em Brasília contra essa reforma trabalhista, essa reforma da Previdência e também contra a terceirização, que também está tramitando dentro do Congresso Nacional. Queremos direta já nesse país. Então, eu espero que Temer caia assim. Eu acho que a pressão está muito grande. E a gente conseguindo colocar 150 mil pessoas em Brasília, fazendo esse protesto, eu acho que vai ter efeito. O ato Natal Ocupa Brasília durou todo o dia e contou também com manifestações culturais.